Bom dia! Bom dia! Bom dia! Começa bem o teu dia com uma barrigada de riso No Clube da Torrada do Cartoon Network Sons a Tanim, o Tito e o Avô Para mais uma manhãzinha das tuas séries favoritas Perdeste algum episódio? Está aqui! Há algum que queiras voltar a ver? Também está aqui! Sabe o que isso significa? Tenha um bom dia! Com o Clube da Torrada Só no Cartoon Network